Vou pôr esse material aqui da Aliexpress pra ver se eu melhoro a minha potência no estiringue. Aí eu vou experimentar essa liguinha aqui. Dizem que essa liguinha é muito boa. Aí eu vou ver se ela vai aumentar a minha potência. Aí eu arrumei, arrumei meu estiringue. Fiz ele duplo. Aí não testei ainda. Vou testar. Ainda vou testar ele. Aí dizem que é muito bom esse... Essa goma desse estiringue aqui. Comprei esse aqui também e vou mostrar em um outro vídeo aí. Pra que vai servir esse aqui. Aí arrumei todos meus estiringues. Aí a potência vai ficar. Olha aí. Comprei esse aqui ó. Dessa forma aqui ó. Esse aqui é o que eu mais gosto. Esse estiringue aqui é o que eu mais gosto. Tem esse aqui também pra peixinho ó. Que eu gosto também. Agora esse aqui é o mais potente. O mais potente é esse aqui. Aí dizem que essa goma aqui é muito boa. Dizem que essa goma aqui é muito boa. Aí eu... Vou põe essa dezessete por quarenta e cinco. Tá vendo? Aí vem esse rolinho... Com dez metros. Então se for boa não vou precisar comprar mais. Vou ficar um bom tempo sem comprar. Agora vamos torcer pra ser boa. Aí eu vou... Tomei sem mais conteúdo aí no canal aí. Aí. Esse rolinho aqui. Dizem que essa marca aqui é muito boa. Dizem que aumenta bem a potência do estiringue. Aí eu... Acabou de chegar agora. Do ali. É... Vou ver se... Que realmente funciona. Aí preparei os bichão. Um abraço a todos vocês aí. Tamo junto.